Vanderlei Luxemburgo, Gleison Lage, do YouTube Oficial do Cruzeiro e também da Rádio 6 Estrelas. Luxemburgo, a minha pergunta vai em cima da sua estratégia do jogo, né? Você traçou uma estratégia ali e eu queria saber se a chuva, o estado do gramado, atrapalhou essa sua estratégia para o time que começou jogando. E a outra pergunta também vai em cima desse ponto que o Cruzeiro somou, né? Esse empate do Cruzeiro em 0x0, o Cruzeiro somou um ponto. Como você avalia esse ponto, já que em outras entrevistas você mesmo falou que o Cruzeiro estava atrasado na competição. Um abraço. Com respeito da estratégia do jogo, nós neutralizamos as melhores jogadas que eles tinham, que era o Jajar, um contra-golpe, o centroavante disputando a bola e sempre a segunda bola sobrando para alguém. A bola parada dele, nós neutralizamos todas elas, só uma que o Fábio escorregou e uma que passou no primeiro pau ali no segundo tempo. e acho que foi um jogo agora, atrapalhou a chuva porque nós conseguimos neutralizar, mas não tínhamos sequência porque a bola ficava presa. Então não tinha como a gente dar o contra-golpe com precisão. Às vezes o que nós fizemos, fizemos bem feito, mas não tivemos a felicidade de fazer o gol. Então acho que a chuva sim atrapalhou a nossa equipe, ou atrapalhou a deles também. Wanderlei, Súlio Mar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. O primeiro tempo do Cruzeiro, em que pese a chuva, o gramado, isso já foi dito, você utilizou o Thiago, um jogador que prende mais a zaga, até para cansar os zagueiros adversários e depois jogadores mais leves de velocidade para tentarem passar pela marcação do time do CRB. O técnico adversário acabou colocando o Alan Almas volantes para prender esses jogadores. Ficou muito truncado essa parte no meio-campo, por isso que o Cruzeiro não conseguiu passar pelos atletas do CRB na partida de hoje? Nós fizemos um bom primeiro tempo, segundo tempo, aí vem as estratégias dos técnicos. Eu tornei a equipe um pouco mais leve, o Thiago incomodou bastante, a zaga deles disputou bastante jogadas, então a zaga ficou um pouco cansada. Eu botei o time um pouco mais leve para jogar. E eles tiveram que colocar jogadores na marcação. Mas mesmo colocando jogadores na marcação, principalmente quando entrou o Marco Antônico, entrou o Claudinho e o Marcinho ali, a coisa começou a sair mais qualidade. E nós conseguimos envolver, tivemos algumas jogadas que envolvemos eles. Então acho que, eu falei de resultado fora de casa, nós jogamos com a equipe que está lá em cima, não jogamos com a equipe que está lá embaixo. Então acho que o resultado foi muito bom, naquilo que nós queremos. Nós viemos para dois jogos aqui, difíceis contra o adversário que está lá em cima. E nós jogamos de igual para igual com os adversários que estão lá em cima. Então isso é um ponto bastante positivo. Arthur Moraes, Luxemburgo, gostaria de saber de você que trabalho foi esse com o jovem Adriano que fez com que ele voltasse a mostrar bom futebol, bom rendimento, enfim, muito potencial de quando ele surgiu. Você tem dado, inegavelmente, muita moral para o garoto que chegou até a cobrar do experiente Rômulo no jogo. você até chegou na lateral do campo ali para apaziguar a situação. Grande atuação do garoto, embora o resultado positivo não tenha vindo, num jogo em que o Cruzeiro fez muito por merecer. Arthur, um abraço. Nós fizemos por merecer mesmo, um resultado melhor, mas nem sempre o que você propõe acontece. O adversário é um adversário qualificado, tanto é que ele está na parte de cima da tabela. e com bons jogadores, jogadores experientes, jogadores que sabem jogar. Então, nós fizemos um bom jogo que nós conseguimos neutralizar um adversário difícil. E o Adriano é um jogador que tem um potencial muito grande, muito jovem, e a única coisa que eu fiz é botar ele de frente, jogar de frente, jogando de frente, volante jogando de frente, que aí vê todo o campo. E com liberdade para sair para o jogo. O Flávio também fez uma boa partida, eu coloquei o Marco Antônio, e a bola também começou a sair ainda melhor com a entrada do Marco Antônio. Então, o Marco Antônio, o Adriano, o Matheus Pereira, esses moleques aí tem que ter oportunidade para jogar, é dessa forma que tem que fazer. Vanderlei, boa noite a Dilson Martins, Rádio Ita de Itapecirica. Você perdeu o atacante Marcelo Moreno para a seleção boliviana, fez a opção pelo Thiago. Eu gostaria de saber quais os pontos principais que o Thiago precisa melhorar para se tornar um atacante mais completo, já que tem estatura, já que tem porte físico, e também tem velocidade, tem disposição, e que corre o campo todo. Obrigado. O que o Thiago tem que melhorar, tem que ter alguém para meter a bola para ele. Se não meter a bola para ele, não faz gol, porra. Muito simples isso aí. O campo era prejudicado, encharcado, jogador de qualidade como o Giovanni, como a jogada de lá de campo do DEM. Então a bola não chegou, ele ficou disputando bola com o zagueiro o tempo todinho, mas não teve a bola de enfiada de bola. Então acho que faltou, não faltou o Thiago, acho que faltou o time achar o Thiago melhor. É isso. Adrualdo Leal, Rádio 98 FM. Boa noite, Vanderlei. Vanderlei, você disse em entrevista já que a Série B é diferente, que você precisa ter força, e hoje o Cruzeiro mostrou muita força, um jogo pegado, um jogo difícil, um jogo complicado. Veio a chuva ainda, o gramado ficou pesado. Queria que você falasse a respeito disso, dessa mudança de postura do Cruzeiro após a sua chegada. Cruzeiro que chega aí agora a oito jogos sem perder e tem um jogo difícil também fora de casa. Lembrando que esse time do CRB, caso tivesse vencido o Cruzeiro aí, poderia chegar à liderança da competição. Queria que você falasse, perdão, a respeito dessa evolução do time do Cruzeiro. Obrigado. O time está evoluindo, né? Postura, o Cruzeiro é um clube de primeira divisão, mas jogando na segunda divisão, e a segunda divisão é diferente, não é um jogo totalmente técnico, é um jogo de força, de disputa, de agressividade. Então, nós temos que equiparar nisso aí. E nós jogamos, passamos a mudar a postura, e começamos a tornar a nossa equipe mais agressiva, mais aguerrida, e com isso os resultados estão acontecendo. Vanderlei, Samuel Venance, da Rádio Tatiaia. Mais uma semana de treinos na toca que você terá até o compromisso contra o Goiás, e mais um jogo que o Cruzeiro sai sem levar gol, pela terceira vez consecutiva nesta Série B, se não me engano, é a primeira vez que isso acontece. Qual a importância deste reforço defensivo que o Cruzeiro vem tendo para esta sequência que o time terá encarando grandes testes na Série B em busca deste objetivo de chegar ao G4 da competição? Obrigado. A parte coletiva, todo mundo fala que zagueiro tem que marcar, zagueiro tem que marcar, mas se o time não marcar, sobra tudo para zagueiro. E aí, como é que fica? Então, a parte de equipe funciona como um todo. A marcação, ela começa com o centroavante, com os caras de lado, jogadores de lado de campo, meio campo, até chegar na zaga. Se ela chegar na zaga toda hora, estoura, arrebenta. Então, acho que a marcação conjunta, a equipe como um todo, facilitou a defesa. Boa tarde, Vanderlei, Guilherme Macedo, setorista do Cruzeiro no GE.globo. É lógico que chama muita atenção nesse momento a situação defensiva do Cruzeiro, que não leva gols a três jogos, mas com você também o ataque conseguiu crescer. Finalizou mais que os adversários em todos os jogos desde que você chegou e os atacantes também têm conseguido fazer mais gols, apesar de hoje o Cruzeiro não ter conseguido balançar as redes. O que você acha que tem sido mais diferente com você para que os jogadores de frente, principalmente, tenham conseguido esse resultado melhor nos últimos jogos? Muito obrigado. A parte coletiva, como falei anteriormente, tanto defensiva como ofensiva. O time está pegando o corpo, então os jogadores da frente recebem bola, acho que prejudicou bastante o Thiago hoje porque o campo ficou encharcado, então ele não tinha uma bola melhor qualificada, com mais qualidade para chegar para ele, um passe melhor, então dificultou bastante ele, mas ele é um jogador que eu gosto muito. Eu acho que a equipe como um todo melhorou bastante. Wanderlei, Josias Pereira do Jornal Tempo da Rádio Super, gostaria de lhe perguntar a respeito de um lance em específico que aconteceu no jogo, uma certa reclamação do Romulo, um desentendimento dele com o Adriano. A gente sabe que o Romulo vem atuando na lateral direita, atuou nesta partida por causa da ausência do Norberto. Eu queria até te perguntar sobre isso e também se você já aguarda o retorno mesmo do Cáceres para a próxima partida do Cruzeiro, já avisando ao compromisso diante do Goiás. Muito obrigado. Rapaz, o que eu vi do Romulo e do Adriano, normal no futebol. Quantas vezes nós já vimos isso aí? A única preocupação minha que eu interferi é porque chamei a atenção deles dos dois, é porque o hábito podia dar cartão amarelo para os dois. E os dois estão com dois cartões. Isso é a preocupação minha ali. Agora já chegaram no bestiário e até se beijaram, não na boca, mas se beijaram no rosto ali, deram um abraço e ficou tudo bem. E ficou tudo bem.